Fala galera! Beleza? Seja bem-vindo a mais um V2 de novo! Vamos nessa galera! Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês a como ocupar rápido aquela árvore de skills. É, ocupar rápido não vai ser, mas vai ser bem mais eficiente que nos métodos de comum ficar matando um zumbi normal. Mas vai ter que vir aqui em um lugar mais ou menos ali. Aqui ali já podem ter ouvido né, ali tem o nosso super zumbi. E ali não dropa um só não, nem 3. Se não me engano dropa uns 4 ou 5 super zumbi ali de uma vez só. Eu vou estar ensinando pra vocês aqui a como ocupar rápido né, com a árvore de skills. Eu estou aproveitando aqui que não tem ninguém no server agora, estão tudo no outro mapa lá. Aí ó, tá tudo. Para lotar aqui de baú ó. Aí que vem aqui ó. Matamos um ó. Já deu mil e pouco de XP. Pode vir com outra arma também. Mas eu vim pra um anilete de CCM. Olha lá. Já deu mais mil e pouco de XP. E aí. 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 Eu dropa um dinheirinho. Quando que deu? 140 dólares só. Antes ele dropava um. Qual o nome? Um. Uma case. Só. Umas cases de shield. Era mal da hora. Agora mudou né. Chegou uma última atualização aí. É isso aí galera. Aí vocês. Vocês. Eles. Espanar de novo. Eles demoram bastante. Então eu recomendo vocês. Se você tiver com algum amigo aí. Aqui no mapa. Eu recomendo vocês dois sair. E voltar no mapa. Que os super zombies já estarão aqui. Mas é isso aí galera. Um vídeo curtinho. Pra mostrar pra vocês. É. Como para. Assim. Vai ser tão rápido né. Demora um pouco. Mas. É bem mais eficiente. Bem mais eficaz né. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço pra eles. Vou mostrar aqui no mapa onde é que fica ó. Caso vocês tenham dúvida. Assim ó. Normalmente nasce ali ó. Tem vez que nasce pra cá ali né. Aí vocês olhem aqui no mapa onde é ó. Mais ou menos pra cá ó. Se vocês não conseguirem achar pelo mapa. Vocês tentam sair da cidade. E deem em volta. Nela. Só pra ver isso. Se você não coloca. Ai. Não. Deixei esse cross. Tá bugado assim né. Se vocês não souberem. Vocês tentam sair da cidade. Ai vocês dão a volta. Até que acham. Ai é mais fácil de achar também. Mas é isso aí galera. Pronto. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um vídeo curtinho. Simples. Fácil. Um forte abraço. E também ó.